Esse menino Ele só quer bem apunhada, só quer bem apunhada Que para ele arranja namorada Ele só quer bem apunhada, só quer bem apunhada Por isso mesmo é que a tia é revoltada Ele só quer bem apunhada, só quer bem apunhada Que para ele arranja namorada Ele só quer bem apunhada, só quer bem apunhada Por isso mesmo é que a tia é revoltada Esse menino não estuda, não quer nada A vida dele é na casa da cunhada Que nunca foi por ele como a viaja fez Pois deu a ele uma vida de bogeira Ele só quer bem a cunhada, só quer bem a cunhada Por isso o menino é que a tia é revoltada Ele só quer bem a cunhada, só quer bem a cunhada E para ele a noiva namorada Ele só quer bem a cunhada, só quer bem a cunhada Ele só quer bem a cunhada